Dos meus braços, tu não sairás e Roberto Roberto Tu não podes me abandonar, o que fez teu coração feliz O que te deu, o que ninguém te soube dar Meu amor, se tu jogas que serás feliz Me deixando aqui sozinho, assim, eu te deixo partir Meu amor, dos meus braços, tu não sairás Se tentares me abandonar, nem sei de que serei capaz O que te deu, o que ninguém te soube dar